Que viagem. Eu vou com esse carrinho aí. Eu acho que esse carro... Quando começar a partida, vocês me avisam, por favor. Obrigado de nada. Começou, porra. Começou! Isso aqui tá tipo, Fórmula 1. Ó o Rodrigo aí, Rodrigo! E aí, beleza? Vamos. E aí, Art? Vamos rodar eles. Vamos rodar todo mundo que a gente não conhece, a gente roda. Quem? Quem, Art? Eu fui pela direita. Perguntão! Aí, porra! Caralho, não tá vendo? Breca, sabucita. Ah, não. Eu vou ter que chamar a pessoa pro meu comando. Se você é da família, tem ninguém sem camisa, mano. Ah, moleque! Minha mãe tem preconceito. Meu projeto é matar ela. Nossa, que forte, né? É, mano. Minha mãe é mais legal, cara. Binlade. Se você é da favela. Binlade é grande, mano. Tem mais é que sofrer, né? É. Meu cigarro me atrapalhou, mano. Eu joguei ela hoje, sozinho, eu acho. Pois, sozinho, mano. Você não me avisou que eu chegava com o meu comando aí? De amigos dos supremos, pô. Vai! Ah, mano. Ah, velho, no final, velho! Ah, não! Vai, cancela aquele daí! Ah, quinto, mano! Tava no final, velho! Quem é esse aqui do meu lado, gente? Ah! Me rodou a final, aparelho! Mole! Oi, Rodrigo. Ó, teu carro parece R2D2. Não, eu coloquei quatro. Acho que eu sou autista, mano. Eee! Bora, Rodrigo! Nossa, mano. Só me encheria, só me encheria. Aquele... Nossa, velho. Bora, Rodrigo! Não tem mais... Ah, mano. Se roda aí, velho. Nem parece que sou brasileiro. Eu vou te rodar aqui agora, cara. Não, não, Arty. Eu não, velho. Se você me rodar, a gente se ferra de vez. Aí que a gente não vai pro top 3 ali. Beleza. Eu vou rodar você. Eu tava legal acompanhar a frita no Twitter. Eu vou te rodar, não. Ah, mano. Uh, não faz isso comigo, não. Vou rodar, não, cara. Falei que eu não vou rodar, porque eu não vou rodar. Ah, mano. Ah, mano. Eu me ferrei ainda. Olhe isso. Oi. Tá bem quietinho, tá em posição. Vai, vai. Não sei. Ai, meu Deus. Tô em quinto. Tô chegando pra pegar você, então, mano. Nossa, pior que não. Eu vou pegar o cara aqui, ó. Eu vou pegar ele. Vou deixar o oco em alguém, velho. Vou pegar o cara que tá na minha frente, que eu vou rodar ele, ó. Ai, alguém. Se fodeu, fui eu. Ai, esses túneis aqui tem uma hora que é foda chabado, mano. Vai, caralho. O carro não sobe. E aí, cara, beleza? Não, rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Aí, ó. Agora eu vou deixar o oco. Para, Art. Para, Art. Para, para, por favor, mano. Tô te dando totózinho. Tô te dando totózinho, moleque. Vai, rapaz. Nossa. Vai, rapaz. Pior que eu acho que eu tenho que te rodar mesmo, em Art. Por que, cara? Sem rodação. Porque se eu te rodar, tu roda o laser e eu não tenho em quinto lugar. Ô, veja. Ah, mano. Para que fazer isso? Eu não te rolei, cara. Foi até que se rodou. Posição. E por último? Último? Qual a posição? Número. Do último lugar? Oito. Sete. Tô em sétimo. Oito e sete. Oito. Oito e sete. Mais em sétimo. Mais em oito e em sete. Ô, vamos fazer uma de moto depois de moto. É da hora, hein? Você não quer fazer na ordem? A gente vai voltando nos dois, três, quatro. Ah, você começou na primeira? Sim. Comecei na primeira. Ah, pode crer. Por isso que eu tô falando pra você que eu já fiz isso aqui. Eu tava falando sozinho. Mas vai continuar, então. Vamos continuar. Vou rodar o Victor e o outro ali amiguinho. Tchau pra vocês. Vou rodar os dois com a quarta. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Puta que pariu. Cai. Não vai dar. Essa não vai dar. Não vai dar. Essa não vai dar. Não vai dar o que, rapaz? Vai! Vai! Só falta tomar NC. Só falta oito. Só falta oito. Eu tô em câmera de primeira pessoa. aqui. Vou chamar o... São exatamente oito e sete, meu. Dez. Bora, Dudu. Ganha, Dudu. Vai, Dudu. Meu Deus. Vai, Dudu. Tchau. 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 Tchau.